Caixa de mandaçaia com furídeo, mosca soldado. Podemos deixar o atrativo por lá de fora, o atrativo não, o vinagre. Mas não vai funcionar tanto. Estamos salvando aqui as abelhas que são novinhas, que não voam ainda. E era o enxame de mandaçaia que estava desse jeito. O que voam e estão melecadas de mel. É, mas elas vão ser limpadas. Essa aqui. Essa aqui já está a casa quebrada. Essa foi passada aqui. Essa caixinha nova, limpinha. Está cheia de abelhinho que a gente está botando para dentro aqui, que tirou lá da meleca. Mas os furinhos já estão aqui em volta de novo.